Está começando, gente, boa tarde, muito especial, hoje nessa feira maravilhosa, essas montanhas e livros, esse multidão também de informações, a filosofia foi... Então, daqui a pouquinho vamos dar início a esse tal bem especial das poesias dos nossos escritores e a sua poesia também. É só chegar aqui, o microfone está aberto, vem aqui, recita, faz esse favor imenso para nós, porque tudo vai ser gravado, filmado e vai passar. Mais ondas... Olha aqui. Aqui é a Academia Serra Talhadez de Letras, Instituto Histórico e Geográfico do Pajaú, Serra Talhadez de Serra Talhada e Academia de Letras do Sertão Pernambucana ao Oeste. Já quando recitar ontem, vamos treinar aqui para a distância do vídeo. Insignificante-se-á. Chegadinho e como pessoa, guardava um grande segredo, mentirosa e temer, viveu uma vida bem à toa. Aos olhos da mãe, da patroa, pulava, dançava e cantava. Nas regras e nos povos, ela estava, linda, e esse posto de fantasia, Seu brilho de falso, noite e dia, destruído junto mesmo. Ele abraçou. Será que é? Será que é? Máxima de um livre pensador, o escritor Bielson Ribeiro, fazendo parte aqui da nossa bancada. Temos os poemas da escritora e poetisa Maria Verônica da Silva, que é o que a alma enxerga espelhando em vértices. Temos também aqui o livro da Teresa Ribeiro, o de que o amor é capaz. A coletânea da Alesk, uma academia certa era de letras. Da SL. A SL, literatura pernambucana. É uma coletânea muito bacana, cheia de intermediários. E aqui vem o sertão... Sertão Real. Sertão Real de Gilson, Brasil. Também é acadêmico. Girando para esse lado. Nós vamos ver... Lampo e Lampião. Está aqui. Lamento e Lampião. Esse cordão. Lampo e Lampião. Vem aqui um livro do Antônio Correio. Antônio Carneiro, o mundo imundo das drogas. Esse é meu aconselho. Diga não as drogas. A maneira mais fácil de você escutar. Pronto. O resultado é quem usa drogas. E aqui vem... Poesias aleatórias. Do escritórico e poeta. Humberto. Sou eu que estou falando aqui. Certo. Aproveitar essa oportunidade. Para me lançar. Esse aqui. O sertão em prova inverso. O sertão em um certo lugar. E um certo. Ademir um certo. Ela tem as letras. Sejam bem-vindos aí. Para todo mundo. Vem para cá. Para sair daqui. Eu... É um bom jeito. Vamos para cima. Vamos para cima. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vai para lá. Vai para lá. Vamos lá. Que maravilha. Todo mundo sabe ler, viu? Todo mundo sabe ler aí, viu? Então, mesmo, tu também sabe ler? Tem buraco aqui. Que maravilha. Todo dia era muito bom, né? Mas, é assim, a gente veio. Né? Graneando. Então, se você está lá, pode parabéns aos alunos, aos professores, à população em geral. Que participou, disse que apareceu mais dentro do município, porque tem que desenvolver a leitura. No Brasil, o país que menos leio no mundo inteiro, certo? Lá na França, o cara leu 15 livros de branco, né? A gente leu meio livre, certo? Na hora do almoço. Fala. Obrigado, vocês são da honra, hein? Esse era a minha terra, lá me tomo, velho. E aí? Aí, olha assim, esse aqui é, hein? A gente, por exemplo, se cria no nosso estado, né? Já vai, 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 vai. Olha quem tem um chico. Então, já nesse lado, o poema, vamos nesse tal outro, né? Isso. Vamos nesse aqui, nós dois. Aproxima mais o microfone. Nós dois. Isso. Beleza. Nós dois é de Tereza Gideira. Gideira. Ai, tem. Eu sou a luz das estrelas que sempre vivo para ti, de noite ou de dia, sempre me faz sorrir. Sua estrela caderno e fica com o tempo quando viver feliz ao subir para mim. Estando perto do instante, a minha luz irradiando, chama-se sempre por ti, venha a mão para mim. És feliz ao lado, eu também ao teu. Somos amantes apaixonados por que Deus nos fez feliz. Amantes apaixonados por que Deus nos fez feliz. Há um ponto entre o dia e a noite, entre a terra e o horizonte. Há um ponto entre o falar e o calar, entre a voz de um rio e sua ponte. Há um ponto entre a fé e a descrença, entre o solpé e o comédio-morte. Há um ponto entre a vida e a morte, entre o material e o espiritual. Mas há um ponto por excelência, que é raiz de tudo e de todo o mortal. É a trindade, a terra e a santa, cuja onipotência é sem ideias. Marlos Simões. Beleza aí a Vanessa, produtora cultural do Grupo Arte e Movimento. E é o que está mais movimentando agora, né? O Arte e Movimento. Certo. O qual construiu de vez em quando eu estou lá. E vou participar dos eventos que estão chegando aí. Você quer falar um pouquinho de aberto? A oportunidade é essa. Sou Vanessa Pereira, aqui em Serra Talhada, produtora cultural, curadora do Coletivo Arte e Movimento. Somos um grupo artístico, né? Que o Humberto também faz parte. Está aí na nossa aula da literatura. E aqui em Serra Talhada a gente faz diversas apresentações na cidade, né? E próximo sábado, amanhã, na verdade, a gente vai estar lá no Parque dos IPs com oficina de artes para as mães e para as crianças também. E no próximo sábado, a gente vai estar na festa da amizade. Fazendo exposição coletiva, né? Nosso artesanato, nossos livros também que os artistas têm. A Verônica está aqui na mesa também, fez fator do coletivo. E é isso. Ah, siga o Instagram, arroba Arte e Movimento. E aí vai ter um dos eventos, né? Aqui na Marca da Amorada. Esse pessoal desse mês. E aí, eles vão se convidar. Todo mundo está convidado. Mês que vem a gente vai estar na UASTE. Em julho a gente vai estar fazendo exposição lá no Anos Gallery. E em agosto também a gente vai estar se organizando para fazer a nossa Independência Cultural. A gente começou em setembro, né? Com um movimento chamado Independência Cultural. E a gente vai estar fazendo o segundo agora, nesse próximo setembro. E por aí vai. Sigam o nosso Instagram, vocês vão ver cada lugar que a gente vai estar. Coletivo Arte e Movimento. Em outubro tem um acontecimento, né? Em outubro é o aniversário do Fridas Brechó. Beleza. Muito obrigado, Arte. Você está em casa aqui, hein? Quando eu vou te ver, eu vou te ver. Beleza? Então. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui diretamente para o vídeo. Seu vídeo interagindo em todo mundo. No último dia. Múltiplos raios. Tão, vindo, cita, um pereco e minha autoria. Nos sojos da cidade. A cidade inteira dorme, 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 dorme e meu amor. A casa me está repetida e só se assumiu com o som e o silêncio. A cidade dorme, meus direitos lágrinos, cabelo certinho, pelo meio da avenida. São casas minúsculas e pouco dinheiro eu compro. Dormem pessoas de áreas sombrias e corpos até lágrinas. São faces tristes, crianças se libertam dos parâmetros e contra eles mitam os pais resistentes. Palomas caem, órgãos explodem quando a cidade dorme. Órgãos explodem quando a cidade dorme. Péras implodem quando a cidade dorme. Péras implodem quando a cidade dorme. É uma vez o lésbico do meu aluno. Aí foi o Gilberto, por exemplo. Acho que também é da Academia do Cerro da Constituição. Estou inaugurando agora. A Academia é com ele mesmo. Se o Gilberto não fosse sem fim, eu ia visitar essa barraca agora. É culto do sonho, não só do imaginário. Porque o livro é um filho de poeta visionário. Que sonha com destes seus inspirados por seus dedos. Nasce o filho liderazgo, Antônio Carlinhos. Aplausos 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 Essa aqui, por favor, conta-se que a grande folga nascida no São Francisco, antes jovem, muito bela, conversada e sensível. Essa é uma lápia de folga hoje. Desprezada, pretendendo, se gostava da adoração, ganhava muitos presentes. Tudo era uma armação. Como era uma lápia, obrigada, passava os dias nas águas, contemplando-se no rio, às vezes, lua, morava-se, alimentando seu tempo. Certamente, seu Deus, sua grande maldição, sua maidade, a verdadeira, pertence na tentação. Se eu pudesse transformar, transformaria. Eu vou mostrar, em cada instante, as pedrinhas da calçada, entre as pedrinhas de mim. Colheria as flores do campo, para te deixar desolvido. Nem que todo o vaso tem perfumes, com o cheiro de jazim. Colheria as flores do campo, que eu lembrei de uma museia, em que livre a nossa floresta. E eu juntei flores do campo, vou jantar bem para nós em ti. Amém. 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 linda, você morena me deixa encantada com seu rebolado e sua sedução você morena é uma deusa pecadora vagamundo inspiradora que me mata de paixão você morena linda nos sultaneja no desejo que deseja conquistar seu coração nunca diga, poema de Antônio Nunes, o poema você nunca diga que não vai amar, pois o amor vem e não manda avisar o amor é muito forte ninguém pode controlar quanto menos esperamos de repente ele aparece a gente nunca escolhe, ele vem e acontece o amor é muito forte e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma